O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares foi preso a mando do então juiz Sérgio Moro a partir de uma delação. Agora ficou demonstrado que a delação era falsa e se tratava, na verdade, da vingança de uma ex-funcionária contra seu ex-patrão. O comentarista político João Caires pergunta quem vai pagar os prejuízos de Delúbio? Ele foi preso e, num processo que está rolando, o juiz percebeu que a delatora mentiu. Ela entrou em várias contradições e aí o que aconteceu? Ela foi presa por falso testemunho. E com esse falso testemunho, ela condenou à prisão o senhor Delúbio Soares, que perdeu o seu convívio familiar, perdeu de trabalhar, ficou preso. Quem vai reparar isso? Um erro brutal da justiça. Na sanha de querer prender adversários políticos, Delúbio Soares sofreu a consequência por parte de juízes que não olham realmente as provas, acreditam em qualquer delação. No caso, a delatora Maria Auxiliadora disse, está isso no processo, que ela quis se vingar do seu ex-patrão, Eduardo Fischer, dono de uma empresa de publicidade onde ela trabalhava. Ela foi demitida e, por causa disso, ela quis prejudicar Eduardo Fischer. Só que, na verdade, ela acabou prejudicando Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, que acabou sendo preso. Sendo assim, o juiz que acompanhou o caso agora, percebendo as suas contradições, porque ela disse que entregou uma mala de dinheiro, Eduardo Fischer entregou uma mala de dinheiro para Delúbio Soares, à época tesoureiro do PT, e Silvinho, que era o secretário-geral do PT, ela fez essa fala em forma de vingança para punir Fischer, dizendo que ele colaborou de alguma maneira ou fez algum ato de corrupção. E, assim, a dona Maria Auxiliadora, que está presa agora por falso testemunho, condenou Delúbio Soares, que não tinha nada a ver com a história. Ou seja, uma mentira. Cabe lembrar que, no caso do ex-presidente Lula, mais de 70 testemunhas inocentaram o presidente Lula. E, pasmem, essas 70 testemunhas falaram à frente de juiz e nenhuma delas foi ouvida pelo Deltan Dallagnol. Ele não participou das audiências. Ou seja, aquilo que o Intercept Brasil tem colocado, que a sentença sempre foi combinada, para ele não era importante ouvir as testemunhas. Foram mais de 70 testemunhas, no caso do ex-presidente Lula, que o inocentaram. Mas, mesmo assim, bastou uma delação de Léo Pinheiro, na terceira delação, para condenar o ex-presidente Lula. E, agora, vimos que há muitos erros de condução nessa operação. O interesse da operação é condenar adversários políticos. Quem vai reparar esse período da vida que o Delúbio Soares perdeu? Como fazer isso? Como fazer essa reparação? Até porque Delúbio não foi só preso. Ele foi humilhado. Teve a sua imagem, o seu rosto aparecendo nos canais de televisão, nos jornais. E ele teria que se esconder, tido como corrupto, entre outras coisas. E a gente viu que isso, agora, é uma grande mentira e que a sua delatora está presa. Será que os grandes canais de comunicação, que tanto ocuparam o seu tempo falando de Delúbio, mostrando o seu rosto, entre outras coisas, o acusando, vão dar o mesmo espaço, agora, para dizer que Delúbio era inocente? Ele foi acusado de forma mentirosa? Foi caluniado por uma pessoa que agora confessou que mentiu, que delatou por vingança para punir o seu ex-chefe? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.